Meu nome é do canal do Marcelo Moita do canal Explosão Eu sou o Marcelo Moita do canal Explosão Eu sou o Marcelo Moita do canal Explosão Fala galera, lembra de mim? Eu sou o Buscapé do canal Explosão Lembra ai o primeiro? Esse aqui eu nunca estourei Você lembra de mim? Nossa filho Essa bomba eu nunca estourei Nunca na minha vida De 10 anos de idade Hoje nós vamos apresentar no Jornal do Homem Nós vamos apresentar o canal Explosão Fala galera, agora a gente está gravando Vamos começar, grava bem Olá gente Mãe Olá gente Hoje nós vamos apresentar com a minha vida Não consegue né Tá, agora nós vamos apresentar com a minha vida Pô, isso aqui está igual o Jornal do Homem Olá gente Ih, pera aí Vamos fazer o botão Nós estamos no canal Explosão O Jornal de hoje vai apresentar Olá gente Então vamos, vamos sério, sério para ficar se vermelho Fica com a sua mãe Agora é sério, agora é sério Ó, no Jornal de hoje nós vamos apresentar como se usa as bombas de final de ano Chegou as festas e todo mundo gosta de zoar muito e explodir uma bomba Mas, isso aqui tem que saber usar E muita gente não sabe usar Não é original? Ou é buscar pé? Isso aí galera Vocês lembram de mim? Busca pé Ó, e no tema de hoje nós vamos chamar a vinheta Chama a vinheta aí, porque hoje vai ser legal É boa Agora é só Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto